Oi, bonitas e bonitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje nós vamos bater um papo, atualizar vocês aí como que tá sendo minha vida agora, né? Quem já é inscrito aqui no canal há algum tempo sabe que eu já sou formada em Arquitetura e Urbanismo já tem um ano, né? Aí eu não comecei a atuar logo direto depois que eu formei porque eu casei, então já vou atualizando vocês como que foi a sua mudança toda aí, né? Pra quem é inscrito novo. Eu me formei, logo depois que eu me formei, eu comecei a organizar o meu casamento. Nós decidimos casar e eu quis organizar o casamento com pouco tempo, tipo seis meses. Um casamento de cento e oitenta, duzentas pessoas, ou seja, assim, foi puxado a organizar em seis meses, tudo com ajuda e tudo mais, mas foi assim, cravado, deu tudo certo, mas eu não tinha condições de começar a atuar na área de Arquitetura porque demandava mais tempo e não ia dar certo, né? Aí eu peguei e não atuei logo de início pra eu poder organizar a minha vida, né? De casamento, organizar o casamento. A gente tinha acabado de formar e eu tava fazendo alguns trabalhos como influência, né? Eu já fazia, sim, só que não era o meu foco principal. Eu também trabalhava no setor público, Secretaria de Obras, Prefeitura. Eu era na parte de Administrativo, mas também fazia os trabalhos ligados à área de Arquitetura lá. Então, de certa forma, eu tava pegando uma experiência, né? Tava entendendo como funciona o processo de Prefeitura, o processo de obra e foi muito bom pra mim. Logo que eu casei, eu resolvi que eu queria trabalhar com o projeto. Então, eu precisei abrir mão de algum desses serviços que me tomavam o tempo. Então, como eu queria crescer na área de influência, eu resolvi abrir mão do meu trabalho fixo, sim, gente. Parece loucura, né? A pessoa acaba de casar e vai abrir mão de quem? Do trabalho fixo, ó que legal, ó. E foi isso aí. Abri mão de lá. E eu quero falar com vocês como que tá sendo essa experiência. Já tem seis meses que eu tô aí na minha vida de autônoma, né? E eu quero compartilhar pra vocês, com vocês, como que tá sendo esses... Como que foi esses meses, como que tá sendo esse que eu me arrependi de ter saído do meu emprego fixo pra viver, assim, por conta, né? Só Deus sabe, ao vivo de autônoma. Ainda mais do meu jeito, assim, não é fácil. Porque eu dependo dos outros, né? Pra eu contratar e tudo mais. Não é um produto que eu tô vendendo. Então, de certa forma, é diferente, né? Logo que eu saí, então, eu engrenei na área de influência e resolvi planejar outras coisas pra poder me dar mais retorno financeiro. Então, como eu tinha mais tempo, eu conseguia atender mais empresas do que eu atendia antes, porque eu atendia as empresas no horário do meu almoço. Então, agora, graças a Deus, eu passo meia horário do meu dia atendendo empresas. Então, assim, consegui suprir, né, o de lá, graças a Deus. E isso, não me arrependo, nada, tem sido, assim, excelente nessa área financeira, né? A questão do que eu recebia lá e agora tá tudo ok, graças a Deus. E a área de arquitetura, né? Que eu... Quando eu saí de lá, eu precisei engrenar, focar mais nessa... Na área de influência, porque é o que me dá retorno, assim, na hora ali, né? Era, tipo assim, mensal, o que eu não podia faltar. E eu estive lá atrás do meu 5 dias de emprego também, então, deu uma balançada. Então, eu acabei... É... Comecei a estudar mais sobre arquitetura e deixar, assim... Não divulgar muito meus trabalhos de projetos. Não divulguei nada. Tanto que ano passado eu fechei em um projeto só. E, inclusive, tô trabalhando nele, né? Foi um projeto grande, que eu fechei no início do ano. E... Aí, agora, quando esse ano virou, eu falei assim, pronto, agora eu vou focar na arquitetura. Agora eu tô mais focada na área de arquitetura. Tô atendendo já, né? Com alguns projetos. Tô indo mais devagar. Não tô pegando muitos projetos. Principalmente também, porque eu já sou formada há um ano, mas... Tenho experiência, né? Na área de... De obra. Conheço muita coisa, porém, na área de projeto mesmo. Lidar com cliente, de casa. Essas coisinhas eu tô pegando agora o jeito. Então, assim... Tô indo mais devagar, porque eu também não trabalho só com isso, né? Duas coisas. Então, assim, entra na cabeça da gente. Dá aquela balançada. Então, tipo assim... Se você me perguntar, Bruno, se você se arrependeu de ter aberto mão do que era fixo pra trabalhar pra você e dessa forma que você nem sabia se teria retorno. Então, gente, assim... Quando eu decidi sair, eu sabia muito o que eu queria. E, tipo assim... Eu sabia o que eu... Até onde eu poderia chegar ali dentro do meu emprego fixo e até onde eu poderia chegar aqui fora. E até onde eu posso chegar aqui fora, não tem um teto. Não tem nada que vai me parar. Óbvio que eu tô aqui ainda. Mas tem muita coisa pra correr. E se eu ficasse lá, ia me prender de privar de tudo isso que eu posso viver ainda. Eu não tô vivendo, mas... Não tô vivendo nada ainda. Mas eu ainda posso viver. Então, tipo assim... Eu não me arrependo. Óbvio que quando eu saí, eu tinha a noção de que... Poderia dar errado? Poderia. Mas as chances de dar certo eram muito maiores. Porque eu fui tudo meramente calculado. Eu sabia da... Do quanto eu já tinha de divulgação. Tipo assim, do quanto... Da credibilidade que eu tinha. E de que eu sabia que eu tinha potencial pra alcançar novas empresas. Pra conseguir atender, né? E ter demanda, ter criatividade. Que demanda de muita criatividade pra você conseguir atender várias empresas diferentes. Muita cabeça também. Isso pega o problema de cada empresa. E você tem que trabalhar ali. Então, tipo assim... Eu sabia que eu conseguiria crescer nessa área. E na arquitetura, eu teria que ser gradativamente, né? De projeto a projeto. Indo pegando, ver quantos que eu conseguiria pegar de vez. Então, assim... Foi tudo meramente calculado. Sabendo que tinha uma possibilidade de dar errado. E se de tudo der errado, eu sabia também o que eu poderia fazer, né? Que é não ter vergonha na cara mesmo do que eu falo. Assim, não ter vergonha de falar, olha, estou precisando de emprego. Preciso trabalhar, né? Óbvio que aí eu ia ver as empresas e tudo mais. Então, assim... Sei lá. Se fosse o caso de eu ser contratada por outros escritórios de arquitetura também. Não me importaria se eu precisasse. Então, eu tinha tudo isso meramente calculado. Então, assim... Não me arrependo mesmo. Tô gostando muito dessa nova vida. E é... Pra você ser autônomo. Às vezes você tá aí no seu serviço. Você quer sair. Ah, não sabe nem pra onde vai. Você não faz isso, não. Não sai perdido, não. Pra você sair de um serviço, gente, vocês têm que ter tudo meramente calculado. Quer saber o quê? Você quer trabalhar em uma empresa? Porque a parte boa de você trabalhar em uma empresa é que, por exemplo... Se você entrar a 8 horas e sair às 8 e sair às 5... Você vai ficar preso nesse horário, mas você entra às 8 e sai às 5. Você trabalhando pra você... Eu já acordei 5 horas da manhã pra fazer projeto. Agora é 9 e eu tô aqui gravando o vídeo. Não sei que hora que eu vou almoçar. E se bestar, eu vou até às 8, 9 da noite. Então, tipo assim... Quando você vai trabalhar pra você, você não tem horário, entendeu? Você acabou a sua liberdade de... De... Não é descansar. Não. Você dorme pensando o que você não fez hoje, o que você tem que fazer amanhã e tudo mais. Então, ó... Quando vocês quiserem iniciar algo novo, pensa muito bem. Coloca tudo na balança antes de tomar qualquer decisão. Porque isso é muito importante. Saiba o que você quer. Saiba o que você gosta. Se você achar que você não... Não dá certo esse negócio de autônomo, é filho. Você fique empregado aí. Cresça onde você tá. Ou se não tiver bom onde você tá, você vai pra outro lugar. Mas não faz doideira. Nunca faça doideira. Porque às vezes tem gente que larga tudo pra abrir um negócio que às vezes a pessoa nem pensa direito. Aí vai lá e perde a credibilidade onde trabalhava. Perde tudo que você investiu. Então não faça isso. Pense muito bem antes de você tomar qualquer decisão, tá? Minha dica aí pra você. E é isso, gente. Assim tá sendo esses novos períodos da minha vida. E eu queria vir compartilhar com vocês. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Que eu tô arrumando. Como é que tá sendo. Então eu vim aqui abrir o jogo pra vocês desses seis meses de autônomo que fácil não é. É um desafio a cada dia. Mas tem que ter responsabilidade e coragem, tá, gente? Tem que ter muita coragem. Meu Deus, não é fácil. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. No próximo vídeo. No próximo vídeo eu não sei. Aqui eu acho que já tá programado. Mas coloque aí o que vocês gostariam de ver. Alguma curiosidade aqui por trás mesmo. Qualquer coisa. Pra eu poder trazer isso aqui pra vocês, tá? Ó, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Deixe o seu like. Compartilha, viu? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí